Quando falamos em luz, difícil não pensar em lâmpadas incandescentes. José Carlos também. O operador de serviços ainda utiliza em casa essa lâmpada. Mas a partir de 1º de julho vigora no Brasil mais uma fase da legislação que proíbe a produção, importação e comercialização dessas lâmpadas. Para José, o que resta apenas é começar a se adaptar. Como o senhor sabia que ela vai sair de linha, que vai parar de ser fabricada? Assim sai de linha, né? Aí vou comprar dessa mesma, dessa florescente, né? Entendeu? Então ela consome, ela gasta menos energia também do que a outra, né? Uma lâmpada incandescente de 60 watts equivale a uma florescente de 14 watts. Com a substituição, ocorrerá uma redução em até 45 watts por unidade. Outro benefício é a durabilidade. A lâmpada florescente resiste até 6 vezes mais que uma lâmpada incandescente. As lâmpadas incandescentes, elas não são tecnologicamente bem modernas. Então elas consomem muita energia. A APL, ela é mais cara, mas só para colocar. Quando você instala, ela vai consumir 4 vezes a 5 vezes menos do que a outra. Então, em 5, 6 meses, você já tira o consumo. Com a redução da sua conta de energia, você já tira o valor daquela lâmpada. Então, a LED, que é a nova tecnologia, ela já consome muito menos do que a APL. E ela dura em torno de 50 mil horas. Franklin Robson é vendedor e observa que há mais de 2 anos ocorre uma queda na procura por lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes, hoje em dia, a procura é bem pequena, até mesmo porque as APL são uma lâmpada muito mais econômica e a geração do calor da lâmpada APL é bem menor do que a lâmpada incandescente.